Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amigos da TV Cidade, a nossa reportagem retornou à Chacra das Araras para verificar no próprio local como estavam aquelas maravilhosas aves coloridas, inclusive para ver o tamanho daquele filhote cuja reportagem efetuamos há quatro meses atrás e que cabia na palma da mão. Nossa surpresa foi enorme, pois aquele filhotinho ficara tão grande que hoje confunde-se com os próprios pais. Com a proximidade da primavera, aproxima-se também a época do acasalamento. Por isso, as araras adultas ficam mais amorosas e carinhosas. É digno de registro por nossas imagens a troca de carinhos entre o casal, cujos bicos descomunais e desajeitados efetuam delicados e recíprocos cafunés. Gente amiga, protejam os animais e as aves. Além de enfeitarem a vida, ainda nos dão profundas lições de amor e fraternidade. Música Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.